PINCELADAS DE ARTE Distribuição Sinapse Em 1712, Jean Antoine Watteau apresentou-se na Real Academia Francesa para tentar uma bolsa de estudos para a Itália. Mas ele não conseguiu. Suas pinturas causaram tal impressão que foi aceito diretamente como membro da Academia. Que grande honra! O único requisito a cumprir era a entrega de um quadro. O ator demorou cinco anos para pintá-lo, mas a espera valeu a pena. Olhem o que há atrás do quadro. Seu título, Embarque para Cítera, está riscado e por cima aparece Festa Galante. É que este quadro obrigou os acadêmicos franceses a criarem uma nova categoria. A pintura galante, que recriava a vida de uma aristocracia francesa só preocupada com o amor e a diversão. O Embarque para Cítera foi qualificado de pintura de leque, porque se lê da direita para a esquerda como se abrisse um leque. Assim, à direita, entre as árvores, a estátua de Vênus, a deusa do amor, se preocupa do destino dos amantes. Junto dela estão as rosas e o arco e as flechas, que simbolizam o amor e a paixão. Não muito longe da estátua, uma moça está em dúvida. Entre suas mãos ainda tem o leque que usou para enviar mensagens de amor secretas. Um anjinho disfarçado de humano lhe puxa a saia para que preste atenção às palavras que lhe sussurra seu galã. Ao seu lado, um cavaleiro ajuda uma dama a levantar-se. Mais adiante, outro cavaleiro passa o braço pela cintura de sua acompanhante, enquanto esta lança uma última e enigmática olhada para trás. Existe uma teoria que vê esses três casais como a representação das três fases do amor, segundo o código de antigamente. A persuasão, o consentimento e o pleno acordo amoroso. Para acabar de selar este ato de amor, todos vão em direção ao barco. Um casal já está prestes a embarcar. Ela levanta graciosamente a saia. O ator é um mestre. Os barqueiros se preparam para zarpar. Acima, formando pequenos redemoinhos, um grupo de anjinhos flutuam na neblina dourada. O ator trabalha a sensualidade com muita delicadeza. Por isso, é inevitável pensar em uma famosa frase do livro, As Ligações Perigosas. A consequência de não deixar ver nada é que tudo se adivinhe. E este quadro tem mais um as na manga. Agora eu mostrarei como já faz muito tempo que o erotismo chegou ao mundo da arte. Um pouco além da estátua mitológica de Vênus, semi-oculta entre a vegetação, se entrevê a genitália de uma segunda estátua. Mas eu ainda não havia dito que Cítera é o jardim do amor de Vênus? Em algum momento do passado, houve uma confusão que nunca foi resolvida e que no quadro chega a duas interpretações completamente diferentes. O que significa realmente embarque para Cítera? Pode significar que os viajantes estão prestes a embarcar para a ilha de Cítera e já começam a se emocionar pelos prazeres que os esperam. Mas também pode significar que estão saindo de Cítera, do sonho e do amor até a crua realidade, e olham com tristeza o paraíso que deixam para trás. Como tudo muda por causa de uma simples preposição, embarque para Cítera. Mas seja qual for o segredo final, o que fascinou os contemporâneos de Watteau foi o ar de melancolia que o quadro transpira. A pintura de Watteau foi admiradíssima e também copiadíssima, mas caiu em desgraça durante a Revolução Francesa. Naquele tempo, os estudantes de arte odiavam tanto aquela pintura pendurada na sala de aula que faziam tiro ao alvo nela, jogando bolinhas de pão e argila. Até que um dia, o conservador da academia fez uma coisa que nunca o agradeceremos o bastante. Tirou o quadro da parede e o levou para o sótão. Obrigada, Watteau, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com o embarque para Cítera no Museu do Louvre de Paris. Versão brasileira, Alcateia.